Boa noite, seja bem-vindo ao primeiro Sítio dos Blogs, o programa sobre blogs aqui na RTV, onde caberão todos os tipos de blogs, naturalmente, essa é uma forma alternativa de comunicar vários tipos de pensamentos, de status de espírito, ideias, ensaios, vídeos, fotografias, tanta coisa que cabe, então, na blogosfera, como todos nós sabemos. Os blogs em Portugal têm proliferado com grande sucesso, diga-se. Portugal, apesar de ainda ter, em termos percentuais, uma pequena parte da população com acesso diário à internet, acaba por ser pequena, em termos comparativos, é, de qualquer forma, um dos países que, a nível europeu, mais consome internet por habitante, apesar de tudo, apesar de termos muitas pessoas ainda infos reluídas, cada vez mais a internet vai conquistando o seu espaço e a blogosfera, através dessa forma tão livre de comunicar, acaba por conquistar também um espaço muito importante. Hoje, vamos começar por apresentar alguns blogs que, seguramente, nos irão acompanhar ao longo destes programas, sendo certo que teremos algumas edições mais temáticas. Hoje, vamos fazer uma apresentação geral de alguns dos blogs mais vistos, seja pela sua relevância, seja também pela sua especificidade, como já veremos mais adiante. E, para começar, vamos pegar num dos blogs mais lidos, mais vistos, mais visitados na internet, falos do blog Arrastão. É, então, este o blog que temos agora aqui connosco. Um blog tal como muitos outros, tem a particularidade de ter vários autores. Este blog, inicialmente, não tinha tantos, mas depois foram-se juntando mais autores, digamos assim. Desde logo, Bruno Sena Martins é um deles, como vemos aqui na apresentação. O mais conhecido será Daniel Oliveira, também colunista no Expresso e comentador na 5 Notícias, como sabemos. Também ainda João Rodrigues, Pedro Salles, Pedro Vieira, também conhecido por Pedro Rabiscos Vieira, já que é ele que costuma colocar grande parte das ilustrações neste blog. Ainda também Sérgio Olavos, que, entre outros assuntos, gosta particularmente de falar sobre cultura, sobre cinema, por exemplo, como poderemos ver em várias atualizações deste blog. Quanto ao conteúdo propriamente dito, e sendo certo que a política é presença constante neste blog, como nos podemos aperceber facilmente pela altura que estamos a viver, ou seja, em pleno campeonato do mundo, este merece também um destaque especial neste blog. Tem mesmo aqui um concurso do Mundial 2010. E um apelo, faz a tua aposta no Arrastão. É só clicar na imagem e fazer, então, a aposta na caixa de comentários do post do concurso. Naturalmente, nesta altura já não se vai a tempo, uma vez que este era um concurso destinado à primeira fase do Campeonato do Mundo. Portanto, as apostas teriam que ser feitas antes do início do Campeonato do Mundo e relativamente aos resultados da fase de grupos. Fase de grupos que está praticamente a chegar ao fim, como se sabe, nesta altura. Portanto, a haver mais concursos, esses terão agora que dizer respeito à parte mais decisiva da prova, ou seja, dos oitavos de final em diante. Mas, para além da política, para além do futebol, há também muitas referências com muitos recursos multimédia, como é o caso deste trailer de um filme que está neste momento nas salas portuguesas, O Segredo dos Seus Olhos. É um filme argentino. Há uma sugestão de Daniel Oliveira, precisamente, que escreve aqui que nos queria falar, então, de um filme. Chama-se O Segredo dos Seus Olhos, de Juan José Campanella. É argentino. Este filme ganhou o Oscar para melhor filme estrangeiro. Escreve, então, de Daniel Oliveira, que a sua suavidade pode ser confundida com facilidade, o que, do ponto de vista de Daniel Oliveira, é um erro. Conta-nos, então, a história, em traços gerais. Um funcionário judicial e uma magistrada que vivem durante anos, uma paixão platónica nunca consumada, habituam-se a viver assim, com palavras por dizer, apenas denunciando-se pelos olhares. Sendo uma paixão que não se confronta consigo mesma, nunca chega, também, a consumir-se. Está ali, parada, encalhada. Parece-me, diz então Daniel Oliveira, que nem chega a perturbá-los. Acompanha-os apenas. Há, também, um colega de protagonista, Pablo Sandoval, interpretado pelo autor Guilherme Franchella, que é alcoólico, que vive, também, ele, uma paixão que o degrada, neste caso, pelo álcool, não a enfrenta, está apenas encalhado nela, vive-a e pronto. Um dia, Benjamin Espósito, o ator Ricardo Daring, tropeça num crime, uma violação seguida de homicídio, talvez pela brutalidade do que vê, talvez pela beleza da vítima, talvez pela paixão que ela vivia com o seu marido recente, aquele caso torna-se numa obsessão. Acabará por encontrar o culpado, mais uma vez, é o olhar, que denuncia, e por conseguir a sua condenação, graças a uma paixão do criminoso que o leva a ser imprudente. E essa paixão, imagine-se, é o futebol. Aliás, essa importância vai oferecer ao filme uma sequência para a antologia do cinema. Enfim, várias considerações que vão desembocar, então, aqui, na parte política e histórica do filme. É que o violador homicida será solto para trabalhar para aquela que era conhecida como a AAA, a Aliança Anticomunista Argentina, um grupo paralemitar que recuperava criminosos para os usar na repressão a ativistas de esquerda, isto durante os anos 70. Isto passa-se durante a presidência de Isabelita Perón, a última mulher de Juan Domingo Perón, e a sua sucessora no poder entre 1974 e 1976. O governo de Isabel tinha forte presença da extrema-direita, a mesma que viria a apoiar o golpe da junta militar de Videla. Voltando ao filme, diz ela, então, expósito e a magistrada terão de fugir para não sofrerem as consequências de investigar em um operacional da AAA. O amigo alcoólico será quem se sacrifica por eles. Isto desemboca também num ponto da história que também se confunde com a história dos campeonatos do mundo de futebol, uma vez que em 1978, precisamente com a Argentina a viver esta ditadura militar, o campeonato do mundo realizou-se no país das pampas. E a Argentina foi nesse ano a campeã mundial, jogando em casa, conquistou aí o seu primeiro título mundial, e esse está muito longe de ser o título que a Argentina mais mereceu. Foi muito mais justo do que em 1986, com Maradona, em 1978, os roubos de igreja, essa expressão tornada famosa por José Maria Pedroto, foram mais do que visíveis com a Argentina a ser muito beneficiada, precisamente por causa do regime que se vivia nessa altura no país. Então, esta terrível ditadura, que, aliás, durante esses anos 70, acabava por ser a normalidade, infelizmente, na América Latina. Diz então Daniel Oliveira, entre outras coisas, que não nos conta mais sobre o fim do filme, que está ainda em exibição. Para além da sua simplicidade comovente, para além das interpretações magníficas de Ricardo Darino e Soledade Villamil, vale a pena prestar atenção a esta história sobre a memória e sobre o silêncio. Para responder à pergunta, e se tivéssemos feito alguma coisa para ser diferente, e o que podemos fazer agora para seguir em frente? Diz ele que o filme não é sobre política, mas, naturalmente, o seu comentário tem também um forte cunho político, aliás, esta é uma crónica que está aqui no Arrastão, e que, tal como acontece com muitos autores de blogs, acaba por ser partilhada com outros meios. Ou seja, esta crónica é também ela publicada no Expresso Online, onde Daniel Oliveira tem uma coluna diária, ele que tem também uma coluna semanal na edição em papel, mas, graças às maravilhas e ao imediatismo da internet, acaba por ter essa crónica diária apenas na edição digital, tal como acontece precisamente com esta crónica que partilha também aqui no Arrastão, sendo que aqui no blog pode também fazê-lo com recurso ao vídeo, apresentando assim o trailer desse filme que serve de base para a crónica que escreve. Depois, há também ainda alguns comentários relativamente ao concurso de que já falei na apresentação deste blog, aquele concurso para apostar, então, nos resultados da primeira fase de grupos deste campeonato do mundo, e, então, aparecem-nos aqui os resultados desses concorrentes, então, alguns com nomes verdadeiros, como é o caso aqui de Miguel F. Carvalho e Pedro Vieira, outros, enfim, com alcunhas também, como podemos ver, entre eles aqui um Portela menos um, naturalmente brincando com a sua alcunha, com a opção de construir um aeroporto em Lisboa ou não, a célebre opção do Portela mais um, ou seja, manter o aeroporto de Lisboa e ter como suporte também a base aérea do Montijo, por exemplo, para os aviões low-cost, que era também uma das opções apontadas. Temos aqui mais uma crónica ainda de Daniel Oliveira, a cultura contra a impunidade. Até quando? Pergunta-se. A Espanha continua aqui a enfrentar as suas memórias. Pedro Almodóvar, Maribel Verdú, Javier Bardem, Almudena Gandras, Juan Diego Boto, Maria Galeana, Carmen Mari, Juan Jorge Milas, Aitana Sanchez Rirón, Oaco León, Pilar Bardem, José Manuel Seda, Hugo Silva, Miguel Rios e Juan Diego, dão voz a 15 vítimas do franquismo. É então o vídeo da plataforma contra a impunidade. A Espanha continua a enfrentar as suas memórias depois da condenação do juiz que tanto lutou contra essa impunidade, o juiz Garzón, que, como se sabe, chocou o mundo. Vemos aqui, precisamente, neste momento, o testemunho do conhecidíssimo realizador espanhol, Pedro Almodóvar, um dos gênios do cinema.